Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Sion Ferrari Eu já trouxe a história aqui no canal, mas hoje ela está bem mais atualizada E vocês vão assistir coisas de Sion Ferrari que você nunca viu antes Então fique no vídeo até o final que você vai conhecer toda a trajetória de Sion Ferrari Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, rola a vinheta e vamos ao vídeo Clécio de Jesus, popularmente conhecido como Sion Ferrari ou Top do Arrocha Nasceu no dia 20 de outubro de 1994 na cidade de Itambé, na Bahia Sion Ferrari é mais um daqueles cantores que teve uma infância muito difícil E que com a música conseguiu vencer na vida Logo em sua infância, seus pais, em condições financeiras, ele passa a morar com sua avó, Dona Almerinda de Jesus Que Sion tem como sua mãe Logo depois, ele para de morar com sua avó e passa a morar com sua mãe de criação, Dona Patrícia A música entrou na sua vida quando o mesmo tinha em torno de 10 a 11 anos de idade Mas não era algo tão sério, pois Sion tinha alguns amigos que cantavam Então sempre ele ia ver os ensaios E a partir dali, aos poucos, ele foi pegando amor pela música Embora Sion hoje cante no mundo secular Na sua infância, ele sempre cantou na igreja E isso explica quando ele fala que os cantores que ele se inspirava em sua infância Era Matos Nascimento e Aline Barros e outros grandes nomes da música gospel Embora várias pessoas conheceram Sion Ferrari na banda Chamego da Bahia e Top Love Mas ele antes de ir para essas bandas que vamos falar já já Ele passou por alguns grupos de sua cidade natal Como Tribus, banda Choque da Bahia, onde ele ficou durante 3 meses E depois a banda Max Solo, que Sion ficou durante 9 meses Posteriormente, Sion teve a oportunidade de assumir o vocal de uma das bandas Que iria lhe trazer muita experiência, tanto o pessoal como o vocal A banda Chamego da Bahia, da cidade de Iguaí, na Bahia Na época, o Sion tinha 17 anos O mesmo ressalta que na banda, ele aprendeu a cantar o que o mundo escutava Ele também é muito grato a Naldo Maia por ter acreditado em seu potencial na época No Chamego, ele ficou durante 8 anos e gravou 3 CDs e um DVD Em seguida, Sion Ferrari recebeu o convite de Lúcio do trio da Juana Que na época era sócio proprietário da banda Top Love E sem sombras de dúvidas, a banda Top Love foi outra grande banda Que serviu muito como experiência para Sion Top Love Sion gravou 2 CDs e um DVD E estourou com as músicas Chora, Filme Triste Entre outras várias músicas que com certeza você conhece Passa sofrendo Quero chorar Não vou evitar Esconder até dos meus amigos Toda vez que me vê Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Como no filme triste Chorei Nem de uma carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas... Só Deus sabe A falta que você me faz Voltar logo Não aguento A saudade tá me machucando Não tô mais aguentando sem você aqui Tá difícil Nossa, rapaziada Que nostalgia de ver Sion Ferrari no Top Love, hein? Sem sombras de dúvidas Sion Ferrari é um dos caras que tem a voz mais inconfundível em Nossa Rocha E também é um dos caras que sabem mais dançar em nosso gênero Eu, Emerson Isley, já tive a XI no show de Sion Ferrari E logo depois, ele saiu da banda Top Love E tem uma breve passagem pela banda Lordão Que também lhe deu uma boa experiência E nessa época, seu nome já era bem conhecido, não só na Bahia, mas em vários lugares do Nordeste Até que no ano de 2012, Sion lança a tão sonhada carreira solo E logo ele lança seu primeiro disco, intitulado como Sion Ferrari, o Top do Arrocha E seu lançamento aconteceu no palco principal de um dos maiores eventos de festa de camisa colorida do mundo O Salvador Fest O disco ainda contou com a participação de Carla Cristina e de Maria Antunes, do Babá do Novo E no seu quarto CD, Sion concretiza muito mais ainda seu nome no cenário da música baiana Com o sucesso das músicas Coisa de Homem Carente com a participação mais que especial de Aline Rosa E a música cena E de lá pra cá, Sion vem lançando inúmeros sucessos Um grande exemplo é o seu CD de 2016, que foi um verdadeiro sucesso atravessando fronteiras Sendo tocado em todos os lugares do Brasil E deixando ela saber que eu estou é com você Se aconteceu com a gente Estou aqui Lembrando que a gente já namorou Há três anos atrás A gente foi feliz demais E uma notícia em primeira mão pra vocês que acompanham o canal Emerson Weasley Em 2022 vai vir um DVD de 10 anos de carreira de Sion Ferrari E aí, ficou feliz com a notícia? Comente aqui embaixo Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir a história de Sion Ferrari Comente aqui embaixo o que foi que vocês acharam da história E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar fazendo todos os lançamentos E gostaria de dar alguma sugestão pra vídeo É só me mandar um direct lá no meu Instagram Que está aparecendo aqui Arroba Emerson Weasley Eu espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha esse vídeo pra dois, três amigos Que vocês vão estar me ajudando muito O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você no próximo vídeo